Boa tarde, hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante que são as dietas modificadas e as dietas especiais dentro de um hospital, dentro de um serviço de UND que a gente chama Unidade de Nutrição e Dietética. Todo este conteúdo que nós vamos ver, ele faz parte da nossa disciplina TNGH, Terapia Nutricional e Gastronomia Hospitalar. E como nós temos várias dietas modificadas e especiais, nós vamos falar aí esta aula em algumas partes, para vocês não ficarem cansados nem exaustos e saberem aproveitar bastante aí sobre esse assunto que é muito importante. Conhecermos as dietas e as modificações das mesmas, principalmente agora com relação à consistência, primeiro, da dieta geral, para a gente saber para quem é indicada essa dieta modificada, o que é modificado nesta dieta, vocês conseguirem compreender essas diferenças aí a respeito dessas modificações. Bom, gente, vocês percebem que existe uma classificação que vocês estão vendo aí nos slides sobre como chamam as dietas hospitalares modificadas de acordo com a consistência. Então, são todas essas geral, branda, pastosa, líquida e líquida restrita. Então, nós temos essas cinco divisões, vamos pensar assim, pensando na consistência da dieta. Vamos tentar hoje, nesta aula, falar aí pelo menos até a consistência pastosa, ok? Vamos lá. Quando nós chamamos de dieta geral em um hospital, em um serviço de nutrição hospitalar. É importante que vocês também saibam que a dieta geral, ela possui outros nomes, como eu coloquei para vocês aí. Dieta normal, dieta livre, dieta padrão, porque muitas vezes dela, que vai aí surgir as outras, tá? Ou dieta voluntária. Então, todos esses nomes, né, elas também se referem à dieta geral, ok? Dieta normal, dieta livre, dieta padrão ou dieta voluntária. Qual é a definição, então, da dieta geral? A dieta geral é uma dieta normal, é uma dieta adequada, que fornece ao indivíduo todos os nutrientes. Então, em primeiro lugar, gente, pensando aí, né, nos nutrientes principais, nos macronutrientes, a dieta geral é uma dieta normal, ok? Ela vai conter proteínas, certo? Porque a pessoa vai precisar ingerir proteínas para reparação e construção dos tecidos. Ela vai conter carboidratos e gorduras para fornecer energia, né, para esse paciente, para essa pessoa. Ela também vai fornecer minerais e também vai fornecer as vitaminas. Então, gente, a dieta geral é uma dieta completa, tá? Normal em tudo, em todas as quantidades, normo calórica, normo proteica, normo lipídica, normo glicídica, sem modificações adequada para aquela pessoa. Pessoal, a dieta geral, ela acaba sendo indicada para os pacientes que não necessitam de modificações significativas na dieta. Pacientes cujas condições clínicas não exigem modificações dietoterápicas, pois apresentam integridade do sistema digestório. Ou seja, o seu sistema digestório está em perfeito estado, funcionando maravilhosamente bem. Provavelmente, seja um paciente que, se está hospitalizado, é por um outro motivo, ok? Às vezes, por uma cirurgia simples, né, como eu sempre brinco com a minha sala de aula, uma cirurgia, às vezes, no pé, uma cirurgia no dedão, uma cirurgia na orelha. Nada, né, que afete, que abale o funcionamento do sistema digestório. Então, esse paciente é o paciente que pode comer de tudo, ok? Finalidade, então, dessa dieta. Fornecer as calorias e os nutrientes necessários em quantidades diárias recomendadas para manter o estado nutricional deste indivíduo adequado. Então, não é também porque ele, né, está fazendo uma outra cirurgia, está passando por um outro problema, porque eu não tenho que pensar nas suas necessidades e para que, enquanto ele fique ali internado no hospital, ele receba as quantidades, as calorias necessárias que ele precisa, ok? Vocês percebem, gente, que esta dieta é uma dieta que também pode ser utilizada, e é, viu, saibam disso, utilizada para os acompanhantes desse paciente, se houver, quando houver. Se é um hospital, gente, que também atende os funcionários, vamos pensar assim, os médicos, os enfermeiros, os técnicos, atende quem trabalha ali, né, é também uma dieta que pode atender esse pessoal, ok? Porque é um pessoal que também não apresenta, né, nenhuma doença aparente e tal, está ali trabalhando e pode comer da dieta geral. Tudo bem? Então, provavelmente, né, muitos hospitais se atende, né, essas duas populações, tanto, né, o pessoal hospitalizado, internado e tal, e atende também os seus colaboradores, ele pode oferecer no cardápio a dieta geral para esses dois públicos, ok? Alimentos e preparações indicados na dieta geral, todos os alimentos acessíveis ao indivíduo e segundo suas preferências, em qualquer preparação, com qualquer consistência, e nós usamos, como eu já falei, os nutrientes na sua normalidade, gente, normoproteica, normoglicídica, normolipídica, como vocês estão vendo aí. Pessoal, detalhe, pensando no paciente, nós sempre respeitamos, procuramos, né, na anamnese, nessa conversa, nesse primeiro contato com ele, gente. Conhecer suas preferências, se há restrições, por diversos motivos, como nós estamos estudando, se há presença de alguma alergia, às vezes a pessoa não tem nada, mas eu sou alérgica à mandioca. Detalhe importante, né, porque na dieta geral, um dia ou outro aí, pode ter, pode aparecer a mandioca, a gente faz uma substituiçãozinha pra esse paciente, ok? Perfeito. Continuando, gente, mudamos um pouquinho a consistência agora. Primeira modificação que vocês percebem, dieta branda. Vamos entender o que é a dieta branda. É uma dieta que facilita a digestão e a mastigação. Então, pensem assim, branda, no sentido de abrandar. Se era alguma coisa dura, eu vou tentar abrandar, deixar ela mais branda. É utilizada como uma dieta de transição. E eu gostaria que vocês pensassem comigo essa dieta de transição. Vou falar assim, de trás pra frente. Como assim, Mara? Da consistência mais modificada, que nós vamos chegar lá ainda, até a consistência geral ou anormal. Então, você vem vindo, vem vindo, vem vindo. Pensem que eu já tô lá na líquida, um paciente que tá precisando de dieta líquida. Nós vamos ver depois por quê. Ótimo. Mas, ele está se recuperando. Eu posso, ai, do nada, ai, hoje vai voltar a comer tudo, dieta geral. Não é legal, gente, tá? Então, é por isso que a branda, ela é usada como uma dieta de transição. A gente começa, né, a ir voltando a essa consistência mais normal possível. Tô na branda, o paciente tá aceitando, tá bem, respondeu bem. Ah, agora tá pra gente voltar pra dieta normal dele. Bom, sua consistência é atenuada, é abrandada, é amenizada. Pensem assim. Através da cocção, então do calor, e ou divisão. Deixa eu menorzinho. E possui menor quantidade de resíduos. O que são os resíduos? São as fibras, ok? Porque as fibras solúveis e as fibras insolúveis, né, elas vão ter todo um trabalho ali no trânsito intestinal. Tudo bem? Ótimo. Mas, eu preciso, né, abrandar um pouco. Então, se eu aplico a cocção, por exemplo, gente, vocês se lembram que a gente já vai agir, de uma certa forma, nas fibras, principalmente as fibras insolúveis? É só vocês pensarem assim, uma couve crua, uma saladinha de couve crua, deliciosa, tal, mas é meio crocantinha, durinha. Ok. Uma couve refogada, uma couve cozida, o que que acontece? Ela já não é mais crocante. Por quê? Porque eu tô abrandando, porque eu cozinhei, usei o calor, fiz a ação da coxão, tudo bem? E ela abrandou, ela diminuiu as fibras. De uma certa forma, é uma dieta com menos resíduo. Tá? Porque, neste caso, eu estou precisando mesmo abrandar, né? Facilitar essa digestão. Pensando na mastigação, facilitar essa mastigação. Essas são as características da dieta abranda. Bom, gente, ela pensando aí, né? Nas necessidades nutricionais dos macronutrientes, ela continua atendendo todas as necessidades do indivíduo. Então, ela tá aí pra vocês. Norma glicídica, norma proteica, norma lipídica. Ok? Indicações. É prescrita, em alguns casos, de pós-operatório. É, vamos devagar. O paciente acabou de fazer cirurgia, né? Vamos poupar um pouquinho ele. Seu sistema digestório não vai colocar muita fibra e tal. É interessante aí a dieta branda pra esses casos. Em distúrbios gastrointestinais, em que a motilidade gástrica e a ação química estão debilitadas. O que seria essa motilidade gástrica? O movimento do estômago, né? Pra ajudar aí na mistura, né? Que agora a gente já tá chamando de bolo alimentar, certo? Pra atuar na digestão. Ação química. A ação mesmo dos hormônios, certo? Pra quebrar tudo aquilo que a gente comeu pra fazer a digestão. Para pacientes com problemas de mastigação, como a gente já falou. Às vezes até, né? Uma cirurgia na boca, talvez. Ok? Ou uma dor. Ou ele vai precisar ficar uns dias aí sem a prótese. Então, vamos dar uma abrandada na sua dieta pra facilitar a mastigação dele. Com a absorção diminuída. Então, ele tá com um pouquinho de dificuldade de absorver. Alimentos indicados. Alimentos e preparações. Todos os alimentos são modificados pela cocção, a fim de abrandar suas fibras e o tecido conectivo. Conferindo-lhes uma consistência menos sólida e mais macia. Então, na verdade, percebam que na dieta branda não vai aparecer alimentos crus. Por quê? Pelo fato de só eu passar, né? Só de eu aplicar o calor, de eu colocar, né? Fazer esses alimentos passarem pela cocção. Então, eu já estou abrandando essas fibras. Ok? Somente algumas frutas com menor teor de celulose. Então, frutas com menos fibra. E o seu suco não serão cozidos. As outras coisas, todas vão passar pela cocção. Muito legal. Exemplos aí. Alimentos permitidos. Carnes picadas, bem cozidas. Por que também picadas, gente? Porque ali atrás, uns slides atrás... Lembra que eu também falei que a gente diminuía o tamanho? Então, você pode ajudar isso, né? Picando, deixando o alimento menor. Então, carnes picadas, bem cozidas. Assadas, refogadas e grelhadas. Também pode entrar moída. Super bom aqui. Desfiadinha, né? Ou bem picada. Hortaliças picadas também. Bem cozidas, refogadas. Assadas, ou na forma de purê, ou escaldadas. Então, quando você joga ela na água quente. Lembram? Dá uma abafada nela ali. E sem casca, por quê? Para também diminuir a fibra. Porque vocês também já sabem. Retira a casca, ok? Estou diminuindo a quantidade de fibra. Ovos. Ovo cozido, poché ou quente. Pensando no ovo quente, o único cuidado aí é a questão da gema estar bem cozida por conta da salmonelose. Frutas cozidas ou assadas ou bem maduras. Por que bem maduras, né? Porque a fruta bem madura, ela também fica bem molinha. E vocês lembram que tinha lá, lá na ala de frutas, lá atrás, né? A protopectina, a propectina, a pectina. E depois, quando a fruta está já amadurecendo, né? O que acontece com a pectina? Ela vai ficando, ela vai virando ácido péctico. Então, ela vai diminuindo a sua fibra. Por isso que as frutas bem maduras aqui são recomendadas. Sempre, gente, picadas ou amassadas, pra eu diminuir tamanho. Sem casca e bagaço. Por quê? Pra não ter fibra, ok? Frutas cozidas. Uma maçã cozida, uma pera cozida. São frutas mais duras, né? Que já fica legal se você fizer na forma de purê, ou na forma de uma papinha de fruta. Bem mesmo pra abrandar essas fibras, ok? E banana amassada, porque já é mole. Abacate, já é molinha. Vou tirar a caroça, vou tirar a casca, lógico. Mas posso já dar amassadinha. Ou na forma de um purê, certo? É super gostoso. Torradas, biscoitos e pães. Todos, na verdade. Porque acaba tendo uma consistência mais mole. Mesmo a torrada, gente, né? O que as pessoas geralmente fazem? Elas dão uma molhadinha na torrada ali no leite, no chá. A gente orienta essas pessoas a fazerem isso também. Exceto os integrais. Por quê? Porque tem muita fibra, tá? Uma coisa que os hospitais também usam bastante. E entra aqui como dieta branda, né? É um bolo simples. Sabe um bolo tipo um bolo com díló, um bolo de laranja. Porque são bolos, né? Que eles são macios, são fofinhos, são mais moles. E eles podem, às vezes, ser uma opção aí pra um lanche da tarde. Fica bem gostoso. Arroz branco, bem cozido. Então, arroz mais mole, percebam? E o caldo de feijão. Não feijão. Porque o feijão tem muita fibra. Então, o caldo do feijão. Acabei de falar do bolo. Bolo simples aí. Sorvetes, pudim, gelatinas. Todas as sobremesas molinhas, né? Percebam? Sopas, suflês, gordura. Posso cozinhar com óleo e tal? Sim. Pequena quantidade. Porque também a gente tá pensando em dieta hospitalar. Então, uma dieta mais saudável, com pouca gordura. Temperos naturais e não picantes. Mas pensar assim, essa pessoa... Posso usar alho, cebola, sal? Sim. Ok? Nada de tempero picante. Leite, mingau, iogurte, queijo fresco, ricota. Alimentos, né? De uma consistência mais abrandada aí. São opções também pra café da manhã, pra lanche da tarde, né? Às vezes o lanche da noite. Além de entrar também aqui, né? Café e chás, que também, se o paciente, ele não tiver outros problemas, ele pode consumir tranquilamente. O que eu evito, pessoal, na dieta branda? Fritura e condimentos picantes. Isso nós vamos ver que em quase todas as dietas hospitalares a gente evita. Ok? Carnes duras, tenras, mais difíceis, tá? Alimentos estimulantes da produção do suco gástrico. Por quê? Se precisa repousar, lembra que eu falei lá? Preciso repousar a questão ali das enzimas? Eu evito dar café puro. Com leite dá pra dar. Mas café puro, tá? Chocolate, docinho de chocolate e tudo mais. Chá mate e chá preto. Porque são os alimentos que acabam estimulando a secreção gástrica. Então, eu parto pra outros chás. Chás de erva doce, erva cidreira, camomila, hortelã, meu pai, né? Um monte de chá que existe aí, tá? E o café dar só com leite daí. Embutidos de forma alguma e bebidas gaseificadas também não. Porque vão prejudicar ali a questão da digestão. Doces concentrados como goiabada, marmelada, caldas caramelizadas, o chocolate que eu já falei. Então, só docinho, né? Gelatina, um manjar, tudo bem. Um sorvete, porque tá restringindo o leite, tudo bem. Alimentos flatulentos. O que são alimentos flatulentos, pessoal? Os alimentos que causam gases. Que dão flatulência, ok? Feijão, couve-flor, repolho, brócolis, batata doce, abóbora, pepino, pimentão, rabanete, melão, melancia, cebola crua. Esses alimentos por si só, eles acabam sendo flatulentos. Tem alguns desses que vocês percebem que às vezes a gente come logo depois de até uma vontade de regurgitar, né? Aquele aspecto que a gente fala, esse alimento fica voltando, né? Fico lembrando dele aí o dia todo. É mais ou menos isso. Hortaliças e frutas cruas, principalmente as cítricas, né? Pra não agredir ali a parte do estômago. E as hortaliças cruas por conta das fibras. Pães integrais, biscoitos amanteigados e pastéis, porque também entram na fritura. Tudo bem? Então, foco da dieta branda, abrandar a dieta usando principalmente a cocção e pedaços menores, né? Dividir bem esse alimento. Sem problema. Desculpa. E a última nossa de hoje, vai? Dieta pastosa. O que seria uma dieta pastosa? Dieta pastosa preparada para requerer o mínimo de mastigação. Então, quando vocês pensarem em pastosa, é pastosa de uma coisa papa mesmo. Pensem na consistência mais papa. É uma dieta pastosa. Os teores de nutrientes devem... Perdão, né? É constituída de alimentos bem cozidos e de consistência pastosa. Os teores de nutrientes devem aproximar-se do normal. E as fibras modificadas. Ou por processos mecânicos. Picar, moer, bater. Isso tudo é processo mecânico. Ou pela cocção. Pelo calor. Então, aqui, gente, eu tenho... Às vezes pode ser até um pouco mais difícil. Mas ainda dá. Não vai começar a dar a partir daqui. Vocês vão ver depois. Mas aqui eu ainda tento, né? Oferecer aquela dieta, assim... Normo glicídica. Normo proteica. Normo lipídica. Então, pensando nos macronutrientes todos normais. Ok? Não tenho que alterar aí o valor calórico, não. Aqui eu estou focando no quê? Na consistência. Ou, né? Com a ajuda de processos mecânicos, como a gente falou. Um moedor, um espremedor, uma coisa assim. Ou, principalmente, né? Com certeza, o mais usado aí pela cocção. Olhe bem. Essa dieta, ela tem por finalidade de favorecer a digestibilidade em situações especiais. Com o acometimento de fases mecânicas do processo digestivo. Então, tá difícil? Tá com algum probleminha essa pessoa? Inclusive, na fase mecânica da digestão. Que pode começar onde, gente? Nós já vimos isso na boca, tá? Então, falta de dentes. Problema pra deglutir. Deglutir pra engolir. Ok? Fases críticas de doenças crônicas, como suficiência cardíaca e respiratória. Uma dificuldade aí, né? Pra respirar, tá? Assim como a branda, a pastosa, com certeza, ela quer proporcionar um repouso do aparelho digestivo. Digestório. Porém, a sua consistência é menos sólida e mais cremosa. Então, se vocês pensarem na branda, que a gente acabou de ver. A gente ainda vê pedacinhos do alimento, né? Ele pode estar até menor. Mas você vê os pedacinhos. Às vezes ele tá desfiado, tudo mais. Na pastosa, pensem mais que esse alimento. A gente vai tentar que esse alimento, o que der, né? Que ele vire um creme. Fique cremosa. Fique papa. Nesse sentido mesmo. O que que é indicado? Leites e derivados. Ok. Queijos cremosos. Iogurtes sem polpa de fruta. Coalhadas e requeijão. Carnes moídas ou desfiadas bem cozidas. Gente, bem cozidas. Podem ver que eu grifei aí. Ovo quente, coxê ou cozido. Frutas cozidas, amassadas. Purê da fruta ou o suco. Com o suco, viu? Devo colar também para diminuir aí as fibras. Sopas amassadas. Então, aqui a sopa não precisa, né? Ter uma característica assim. Ai, a sopa tem que ser batida e coada. Não. Você pode até fazer uma sopa onde vai aparecer os legumes ali, certo? Vamos pensar pelo menos em alguns, ó. Batata, cenoura, abobrinha. Legumes que tem na sopa. Mandioquinha. O que acontece? A hora que você for oferecer esta sopa para o paciente, ela deve estar toda amassada. Tá? Para ficar papa. Ou, né? Pode até, se der para confiar, pedir para que a pessoa que o acompanhe amasse. Mas é mais garantido já vir, né? Do serviço de nutrição, do jeito que é para estar. Ok? Arroz papa. Arroz bem mole, certo? Um arroz, às vezes, meio que lembra risoto. Aquela consistência de risoto. O que é indicado? Pães e similares, torradas, biscoitos, pães macios, molinhos. Tipo uma bisneguinha, gente. Certo? Sobremesas. Sobremesas. Sorvete, gelatina, flan, doces em pasta, pudins, cremes, arroz doce. Hum, dá até vontade de comer. Frutas cozidas e amassadas, bolo simples, sagu, geleia, mingau. Então, percebam? Todo mundo bem molão, bem papo, né? Mas vocês percebem também, gente, que em nenhum momento, né? Essas dietas, elas caracterizam que tem que ser ruins. Que não tem que ser gostosas, saborosas. Tá? Leguminosas bem cozidas, ok? Só o caldo, tudo bem. Ou eu bato e couro. Então, se vocês pensarem no feijão, ou só dou o caldo, ok? Ou quero dar lentilha. Posso fazer uma sopa de lentilha? Sim. Cremosa, sim. Mas bate e coa, pra tirar aquela casquinha. Por causa, né? Também aí, nós estamos pensando em focar aquela questão de eu ter que poupar, né? Mastigação, deglutição e também a digestão, ok? Bom, galera. Paramos por aqui hoje. Tá? Vamos continuar, próxima aula aí, dieta líquida, dieta líquida restrita. E vamos também trabalhar com alguns exemplos de cardápio, né? Cardápios que vocês pensem assim, ele parte da geral, né? E o que eu vou mudando? O que eu vou modificando? É muito legal, pra vocês terem uma ideia, né? De como eu modifico a consistência dessas dietas hospitalares. Tema muito legal, né? Muito importante e de muita utilidade pro técnico que vai atuar ou que já atua numa unidade de nutrição e dietética. Combinado? Até a próxima aula de TNGH sobre dietas modificadas e especiais. Beijo pra vocês. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau.